Oi maravilhosas, começando mais um vídeo nesse canal. O vídeo de hoje vai ser uma reconstrução que o meu cabelo tá pedindo socorro, gente. Vou começar com o pré-shampoo, eu vou usar essa máscara aqui da Scala, que ela é muito boa, eu gosto de usar ela pra pré-shampoo. Todas as máscaras da Scala eu gosto de usar pra pré-shampoo. Antes eu vou dar uma penteada no meu cabelo, meu cabelo ainda tá liso. Não sei nem que dia que eu alisei esse cabelo, foi sábado, né? É, foi sábado o dia que eu alisei o cabelo, eu gravei pra vocês, foi sábado que eu gravei o vídeo e hoje é quarta. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta. Gente, eu tô até meio perdida nos dias. Mas enfim, vou fazer um pré-shampoo aqui no cabelo, vou hidratar ele também, vou mostrar pra vocês, pra vocês fazerem essa receitinha aí na casa de vocês também, cuidar do seu cabelo também. Se vocês gostam do meu conteúdo aqui no YouTube, por favor, me ajuda com um like, comenta aqui abaixo qual tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. Vou voltar com os vlogs semana que vem, pode ficar tranquila, gente, eu vou voltar com os vlogs, se Deus quiser. Essa semana não deu e nem vai dar, porque essa semana eu vou dobrar o horário lá no meu serviço, mas enfim. É, então se você gosta do meu conteúdo, curte o vídeo, comenta aqui abaixo, compartilha com uma amiga, se você é nova por aqui, te convida a se inscrever no canal. E é isso. Agora eu vou pentear meu cabelo aqui, gente. Por quê? Já tá sujo já, né? Porque eu lavei ele sábado, lavei ele sábado e hoje é quarta. Então sábado, vamos contar domingo, segunda, terça, quarta. Quatro dias sem lavar. Não, três, né? Dá três, porque hoje não conta, porque hoje eu tô lavando, né? Ó, aí eu vou pentear ele aqui. Gente, ele ficou tão bem escovado que tá lisinho até hoje, olha. Só que a raiz aqui, ó, já tá começando a enrolar, né? Porque o cabelo é enrolado. Mas ele não vai ficar liso assim, tá? No último vídeo aí eu fiz progressiva, né? Eu mostrei. Só que ele não vai ficar liso assim do jeito que tá agora, tá? Ele vai ficar... Não sei ainda como que ele vai ficar, vocês vão saber nesse vídeo aqui, no final dele. Que nem eu sei, gente, como que vai ficar. Mas eu vou fazer uma reconstrução nele, meu cabelo tá perdendo uma reconstrução. E outra coisa que eu tenho reparado no meu cabelo, não sei se o de vocês tá assim, o meu, acho que é por tanta química que eu coloco no meu cabelo, as pontas do meu cabelo, as pontas mesmo, elas estão quebrando. Tá cheio daqueles pontinhos brancos, não tem? Aí eu tava olhando até onde eu teria que cortar. Eu teria que cortar até quase aqui, ó. Aqui tudo tá cheio de pontinho branco. Então o que eu vou fazer? Eu vou cuidando e vamos ver o que que vai dar, entendeu? Eu não sei se eu vou alisar ele hoje. Tô na dúvida, acho que eu não vou alisar, não. Mas eu gosto muito de cabelo liso porque é mais fácil, assim, pra... Pra cuidar, sabe? Igual esses dias eu saí, acordei atrasada esses dois dias. Porque eu trabalho, não trabalho na segunda, né? Eu trabalho de terça a domingo, mas eu trabalho no domingo sim, no domingo não. Domingo passado eu não trabalhei, esse domingo eu trabalho. E minha carga horária do domingo é de 8 a 7 da noite. Minha carga horária agora de... Até domingo, na verdade, segundo ano do trabalho, vai ser de 8 a 7 da noite. Então minha carga horária aumentou e vai ficar bem complicado sim pra gravar, né? Mas os vídeos dessa semana, graças a Deus, tá tudo ok, entendeu? Porque esse vídeo aqui que eu tô gravando agora vai sair no domingo. Então é isso, minha gente. Tô tentando o máximo gravar conteúdo aqui pra vocês, sabe? É, agora... Eu até esqueci de falar o horário pra vocês. Agora já estão... Já são 5 e pouca da tarde. Eu tava resolvendo umas coisas aqui, agora eu vou começar a arrumar minha casa. Cheguei, fui descansar. Eu devia ter chegado e já começaram a gravar, começando a fazer as coisas, né, gente? Eu tava cansada. Esse final de semana eu não descansei. Final de semana que vem eu não vou descansar. Vai ter exposição aqui na minha cidade, eu nem sei se eu vou ainda. Tô ainda pensando. Se eu for gravar, arrume-se comigo. Junto com vocês, né? Mas eu não sei ainda se eu vou. Ainda tô pensando, gente. Porque no domingo eu trabalho. Se eu for, vai ser no sábado. E não tem nenhum cantor que me agrade, assim. Fala assim, nossa, eu queria ir pra ver esse cantor. Não, não tem. Nenhum cantor que me agrade, assim, entendeu? Então não sei se vai valer a pena perder noite de sono pra ir pra festa, gente. Eu não sou uma pessoa muito de festa, entendeu? Eu sou bem sincera aqui. Eu não gosto muito de festa. Talvez eu vá um pouquinho, sabe? Mas aí eu teria que dormir na casa de uma amiga minha. Porque devo voltar lá pra uma da manhã, por aí, né? Uma, duas. E eu pego oito horas no serviço, né? Aí eu levo minha roupa e deixo ela na casa da minha amiga. E vou junto com ela pra festa. Mas eu não sei ainda, entendeu? Ainda estou decidindo isso ainda. Porque eu tô bem na dúvida real, entendeu? Tô bem na dúvida mesmo. Realidade da pessoa. Tô bem na dúvida. Se eu vou ou não. O que que eu faço, entendeu? Não sei se vai valer a pena. Mas enfim. Pra enxampu, ele ajuda muito o cabelo, sabe? Se eu tivesse com mais tempo, eu iria passar meu tônico de alho. Que eu gosto bastante de usar o tônico de alho. Só que eu não estou com muito tempo, né? Vou passar o pré-xampu e vou ir adiantando as coisas aqui. E daqui a pouco eu vou lavar com shampoo. Eu não vou mostrar shampoo. Porque até eu tô planejando uns vídeos aqui no canal. É... Porque eu tenho muito produto, gente. Sério. Eu tenho muito produto de cabelo. Não só de cabelo. De... Tem em geral autocuidado. Coisa de autocuidado. Eu tô pensando em fazer um vídeo. É... Tipo assim, de cronograma capilar. Mas testando linhas. E trazendo a resenha aqui pra vocês. O que vocês acham? Comenta aqui pra mim se vocês querem ver vídeo assim. De... Testando linhas pra vocês. Mas eu vou testar as linhas que eu tenho aqui em casa. Eu não vou comprar, gente. Não vou comprar nenhum produto. Até porque eu tenho muito produto. Então, seria desperdício de produto se eu comprar esse produto agora no momento. Sabe? Eu tenho bastante produto ali. E eu acho que eu nem vou dar conta de usar todos os produtos que eu tenho. Mas aí, de acordo com o que eu vou fazer no resenha, os que eu menos gostar, eu vou... Vou doar, sabe? Pra alguém. Pra poder me ajudar a usar. Mas todos os meus produtos, por mais tipo assim que eu tenho muito, eu uso todos, tá? Por mais que não pareça. Mas eu uso todinhos. Eu gosto bastante dos meus produtos. Tá? Mas enfim, ó. Passei pré-xampu. Vou deixar pré-xampu agir 20 minutinhos. E depois eu vou lavar com xampu e venho aqui pra te mostrar a máscara, te mostrar o que que eu vou usar. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Pra você, você não está lá de dedo. Pra mim, é daqui a pouco. Lavei. Lavei meu cabelo com o xampu. Agora, vamos utilizar uma máscara de reconstrução. Gente, meu cabelo tá pedindo socorro. Eu acho que eu sou a única blogueira que aparece vida real aqui pra vocês, né, gente? Porque, ó, de pijama. Mas ainda não vou dormir, gente. Ainda tô dando faxina aqui em casa. Não tô gravando pra vocês. Que meu celular tá descarregado. Mas, vou voltar com o vlog de faxina, essas coisas, semana que vem, tá? Então, eu prometo que essa semana não vai rolar. Porque, gente, tá muito corrido. Sério mesmo. Tá muito corrido essa semana. Essa semana não vai rolar porque tá tendo festa aqui na minha cidade. Mas prometo gravar vídeo e arrume-se comigo, tá? Porque eu acho que eu vou pelo menos no sábado. Eu queria amanhã, que amanhã é alemão no forró. Que é o melhorzinho. Mas, creio que não vou. Ó, vou usar essa máscara aqui de reconstrução da Fina Maria. Gente, é uma máscara de salão, tá? Ela é muito boa, muito boa mesmo. Ela tem efeito teia, ó. Tem a jogada no potinho, que se não tecai. Peraí que eu vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Aí, eu vou usar essa máscara. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Ela dá um resultado incrível no cabelo. Eu gosto muito das minhas máscaras de salão, gente. Sério. Nossa, tá querendo gripar? Tá horrível. É... Vou usar essa queratina aqui, da Bistrato. Keravit, né? Da Bistrato. Vou usar ela. Gente, esse negócio já venceu. 7 de 2023. Mas eu vou usar assim mesmo. Faz mal, não. Então, não sei se vai dar mais um efeito. E vou usar essa ampolinha aqui. Semidilino, gente. Semidilino, ele é auto-reconstrutor, tá? Aí, eu vou colocar aqui na tampinha dele mesmo, ó. Aí, eu vou jogar aqui junto com a minha máscara. E ok. Fechou uma tampinha só. É... Vou tirar meu cabelo da toalha aqui, que ele tá lavado só com shampoo. Vou colocar essa toalha de lado aqui. Vou tentar pentear ela aqui, meu cabelo. Gente, essa escova aqui, eu vou deixar o link dela na descrição. Essa escova é maravilhosa, tá? Sério mesmo. Essa escova aqui, ela é maravilhosa. Ela parece com aquela da Tengotise, né? Não se compara da Tengotise, né? Porque da Tengotise é mil vezes melhor, né, gente? Mas, ela é muito cara, né? Não sei, assim, quanto que tá. Deve estar uns 300, por aí. Ou menos, será? Alguém sabe o valor dela? Comenta aí pra mim, que eu não sei. Nem pesquisei o valor da Tengotise. É... Vou pentear meu cabelo aqui com essa escova. Lavei meu cabelo só com shampoo, gente. Meu cabelo tá cheirosinho. Lavei só com shampoo. É... Agora eu vou fazer a reconstrução, né? Eu vou usar esse negócio mesmo assim vencido. Gente, que meu dinheiro não é capim, né? Se eu comprei, eu tenho que usar até o final. Gente, eu tenho que fazer uma limpa. Vou ver se eu tiro semana que vem. Vou fazer uma limpa ali naqueles produtos meus. Eu tenho outra coisa pra mim resolver na minha vida. Ultimamente, nessa vida minha de adulto agora. Que... Tá osso. Meu tempo tá bem corrido mesmo. Mas eu não tô reclamando, não, sabe? Tô sem agradecer porque... Mais ou menos dois meses atrás, Eu tava numa cama pedindo emprego. Chorando, gente. Então agora eu tenho um emprego. Fácil não é, mas... A gente dá um jeito, né? E tudo na vida são fases. Né? Ó. Aí eu vou penteando meu cabelo. Gente, eu não tenho muita paciência em pentear cabelo, não. Vou pegando, vou passando a escova assim mesmo. Essa escova é muito boa que ela não quebra o cabelo. Eu gosto muito dessa escova. Nossa. Melhor investimento que eu fiz. Ela foi 10 reais só. Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês, tá? Comprar também. Ó. Aí eu venho, pentei todo meu cabelo. Gente, eu acho que eu tô gripando. Eu acho, não tô quase com certeza. Mas o que eu tô pensando? Se eu for na festa sábado, no domingo eu trabalho, 8 horas da manhã. Aí só que na segunda eu não trabalho. Então na segunda eu fico de boa, entendeu? Aí eu tiro a segunda pra descansar um pouco. Aí eu vou gravar vlog na segunda. Só que eu não vou ter horário pra acordar na segunda, até porque eu preciso descansar. E... Aí eu vou arrumar minha casa, eu vou ajeitar as coisas que eu tenho pra ajeitar, né? Eu vou usar esse caravite aqui. Dei preferência pro de vocês. Não está vencido, tá? Porque o meu tá. Mas eu acho que... Não dá nada, não. Vou usar ele assim mesmo. Vou usar assim mesmo, gente. Porque eu preciso comprar uma queratina. Eu tô sem queratina. Queratina é muito bom. Se você não tiver o caravite, pode usar uma queratina, tá? Que você tiver aí na sua casa. Queratina mesmo. É porque eu tô sem queratina. Na verdade eu tinha, só que eu não sei onde que tá. Mas aqui em Divino, comigo não tá não. Provavelmente tá em Guarapari. Mas eu vou comprar outro e pronto. Porque é 10 reais uma queratina. Pelo menos lá em Guarapari era 10 reais, né? Aqui eu não sei. Quanto que está. É... Aí eu vou aplicando esse produto aqui por todo o cabelo. Pra dar força pro cabelo, né, gente? Porque reconstrução é pra dar força. Pro cabelo. Aí eu vou espirrando aqui. Pode espirrar no cabelo também. Eu acho mais prático espirrar na mão. Sabe? Aí eu vou espirrando, jogando pra trás aqui. Aí eu vou passar na escova pra poder pegar o produto em todo o cabelo. Ó. Eu acho que meu cabelo não vai ficar liso, mas eu acho que ele vai dar uma reduzida no volume. Assim, espero. Ó. Vou vir aqui, vou pegar mais umas mexas aqui. e vou fazendo, ó. Tá vendo? Eu passo queratina e queratina, ela vai reconstruir meu cabelo. Esse produto aqui que eu tô usando, essa queratina, Keravit, né, da Bio Extratos, ela serve também pra fazer cauterização, tá? Mas eu não usei como cauterização, né? Acho que nem dá pra usar, né? Porque já venceu também. Eu tô passando de teimosa no meu cabelo. Mas espero que fique bom. Ó. Aí eu gosto de espremer assim na mão, porque eu sinto que eu tô espalhando por todo o cabelo, sabe? Gente, eu tô começando a ficar rouca. Ó. Eu espalho na mão, passo no cabelo e venho espalhando com a escova pra trás. prontinho. Agora, eu vou fazer de novo aqui. Ó. Tá vendo? Aí eu pego aqui, ó, queratina e vou passando. gente, tem muito tempo que eu não dou reconstrução no meu cabelo. Um tempo mesmo. agora que eu tô voltando a cuidar do meu cabelo. Ó. Passo, queratina. Agora que eu tô voltando a cuidar desse cabelinho, gente, que eu não tava cuidando real. Ó. Mas eu não tenho que cuidar só do cabelo, sabe, gente? Tem várias coisas pra eu poder cuidar, sabe? Eu vou ver se eu vou marcar dentista pra mim semana que vem. Sabe? Quero cuidar dos meus dentes, quero cuidar de mim também. Quero ver se eu coloco aparelho, mas antes de eu colocar aparelho eu tenho que resolver algumas outras coisas. que eu tenho umas obturações pra eu poder fazer. Enfim, quero me cuidar, sabe? Me cuidar no total, não só cabelo, não, sabe? Cuidar no total mesmo da minha saúde também. Vou ver se eu faço uns exames. Também vou ver se eu peço a médica pra pedir uns exames. Porque, sério, gente, preciso me cuidar total, sabe? Enfim, não é só cabelo. Aqui eu já coloquei a ampola, como vocês podem ver, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Eu vou mexer aqui. Essa máscara tem, olha, o efeito teia dela, ela é muito boa, gente, sério. De todas as máscara, eu tenho um cronograma todo dessa linha. De todas as máscara, essa de reconstrução é a melhor. Eu que tô potencializando, tá? Mas não preciso potencializar. Eu que tô potencializando. Ó, ela é muito boa, tem efeito teia real. Essa parte de enluvar o cabelo é muito importante, é muito importante você enluvar mecha a mecha, tá? Você enluvando mecha a mecha, assim que o produto vai penetrar na fibra capilar, tá? Porque contato com a nossa mão, esfregando bastante, vai esquentar o produto e assim vai fazer penetrar melhor essa hidratação. Eu gosto de finalizar sempre com condicionador. Eu sempre aplico condicionador após a máscara. Não sei se você aplica aí. Eu gosto de aplicar, pois o meu cabelo é poroso, gente. Eu já até falei sobre isso em algum dos vídeos, nem lembro qual que é mais, mas eu faço acidificação e tudo. Portanto, eu uso condicionador após a máscara. Essa máscara já é uma máscara condicionante, mas eu gosto de usar condicionador. Me conta aí se você usa condicionador ou não. Já estava finalizando minha hidratação, estava falando com meu pai que meu pai me gritou toda hora, gente. Nesse vídeo, meu pai me gritou umas 500 vezes, tá? Meu pai me chama toda hora para resolver alguma coisa. Mas é vídeo do ano de casa, né, gente? Então, é realidade. Aí eu apliquei a máscara bastante, chá química, bastante com máscara, porque eu queria bem uma reconstrução mesmo. Depois enrolei ele num coquinho e coloquei minha toquinha. É muito importante. Se você não tiver touca, pode colocar uma sacolinha, tá bom? Deixa eu lavar o cabelo. Tomei meu banho também, coloquei um roupão que tá muito frio aqui, gente. Vocês não têm ideia. Vou secar ele. Eu vou finalizar, eu vou cachear ele, vou finalizar com esse creme aqui. Quem quiser comprar, quem quiser adquirir, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E... Vou usar também protetor térmico. Pera aí que eu vou pegar. Eu vou ter que secar meu cabelo, né? Porque já são quase 10 da noite, sim. E eu ainda tô aqui, gente, na luta. É... Fui ajeitando a casa, fui fazendo comida, fazendo as coisas aqui também, lavando roupa. Não sei se vai dar pra ouvir o barulho da máquina. Tô lavando roupa também, já estendi um varal de roupa, já tô lavando mais roupa. Vindo de casa é assim, né? Enfim. Pera aí que eu vou pegar protetor térmico. Vou usar esse protetor térmico aqui da Isis. Eu tô gostando bastante dele. Vou deixar o link na descrição pra quem quer comprar também. Gente, tô tão cansada, real. Eu já tô assim, quebrada. Eu já vi tanta coisa, vocês não têm ideia. O YouTube não aceita barulho nenhum, gente. Música. De nada. O YouTube é bem chato, sério mesmo. Tem hora que até me cansa, assim, sabe? TikTok não. TikTok aceita tudo, gente. Sério. TikTok aceita música, aceita tudo. TikTok não é igual ao YouTube, sabe? Nossa, eu já tô tão estressada que eu tô cansada. Fiquei tudo pra me fazer sozinha, sabe? Cansa. Então eu vou usar esse leave-in como protetor térmico. Porque meu cabelo tá necessitando. Eu vou ver se sábado eu consigo lavar ele de novo, gente. Pra mim pode ir pra festa, né? Porque se eu for na festa... Por quê? Porque eu lavei ele hoje, eu fiz reconstrução. Sempre quando eu faço reconstrução, eu não gosto muito do meu cabelo, entendeu? Não fica assim do jeito que eu gosto. Eu gosto dele quando eu faço nutrição, que é o que eu vou fazer no sábado, se eu for pra festa. Mas eu vou gravar pra vocês, é bom que vão sair dois vídeos. Um de cronograma capilar, e um dia arrume-se comigo. Mas se eu não for, gente, eu não vou lavar meu cabelo no sábado, aí eu vou deixar pra lavar ele na segunda-feira. Porque aí segunda-feira eu tô de folga. Eu já falei desse creme aqui no canal pra vocês, eu vou deixar o link do vídeo na descrição. E pra quem quer adquirir ele, vou deixar o link aí também na descrição do vídeo, tá? Ó, esse creme ele é muito bom, dá muito brilho no cabelo, eu já usei ele. Só que eu acho que ele não tem proteção térmica, gente. Pelo que eu li aqui, ele não tem proteção térmica. Eu não vou encharcar meu cabelo muito de creme, até porque, senão vou demorar horas pra secar esse cabelo. Quando o cabelo tá com muito creme, aí demora mais pra poder secar. Mas ele não tá falando aqui que tem proteção térmica, gente. Tem que ler ele com mais calma, porque eu não tô com muito tempo, sabe? Mas, por precaução, eu já passei um living com proteção térmica, né? Pra não ter erro. Ó, eu finalizo meu cabelo dessa forma aqui, eu não sei como que vai sair, né? Porque eu fiz a progressiva, quem viu aí o vídeo, mas eu fiz a progressiva não pra alisar o cabelo, eu fiz a progressiva no quesito pra abaixar o volume do cabelo, gente, que eu tenho muito cabelo. Graças a Deus. Enfim. Tô puxando aqui o creme, passando creme mais nas pontas, gente. Não quero levar muito creme pra raiz, porque esses dias pra trás eu tive muito problema com caspa, e caspa é horrível, gente. Sério. Ai, vocês não têm noção tanto que as minhas pernas estão doendo. Tenho ficado muito tempo em pé. Enfim. Eu chego em casa, mais coisa não tem pra fazer. Mas é a vida, sabe? Não tô reclamando, não, porque tem gente que não tem nem o que fazer, né, gente? Então, é isso, ó. Aí eu venho penteando aqui. Vou pentear com essa escova aqui, mesmo. Porque a outra eu lavei, ela tá secando lá no banheiro. Ela veio porque eu enchi ela de creme aquela hora, né, na hidratação. Ó, o cabelo tá super macio, gente. Sério mesmo. O cabelo tá bem macio. Ai, meu Deus. Minha coluna tá gritando. Tô doendo pra deitar naquela cama ali. Mas eu precisava lavar esse cabelo hoje, gente. Até que meu cabelo não tava feio. só que eu precisava lavar ele hoje. Vou voltar lá. Dando aquelas caspinhas de novo, entendeu? Então eu precisava lavar. Eu vou secar meu cabelo com secador e com difusor. Meu secador veio de Guarapari. Então, que eu já falei, né? Eu acho que eu já falei. Eu não sei se eu falei aqui, mas no Instagram eu falei. As cerdas dessa escova que também é bem macia, ó. Não são duras, não. Minhas coisas de Guarapari algumas coisas, na verdade, veio, né? Ainda falta coisa. Gente, eu odeio quando a escova fica cheia de creme assim. Tá vendo? Na beiradinha assim, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Aí eu pego e coloco pra lavar. Ai, peraí. Deixa eu pegar minha tomada aqui. Gosto de colocar pra lavar. Ai, gente. Tô com dor na coluna demais. Vou usar meu secador com difusor pra poder secar meu cabelo. Só que eu vou ter que secar ele lá na cozinha. Aí, na hora que o cabelo estiver seco, eu volto aqui, tá? Pra mostrar pra vocês. Porque minha tomada é do plugue grande, tá vendo? Depois eu vou trocar uma das tomadas aqui do meu quarto. Mas não hoje, gente. Nem amanhã. Talvez semana que vem. Vou pedir o marido da minha irmã pra vir aqui trocar pra mim. Eu vou comprar. Vou pedir pra trocar pra uma dessa aqui. Que ela é maior, né? Aí é só onde também é frai que pega a tomada do secador. Graças a Deus. Senão tá ferrada, gente. Que aonde que eu ia secar esse cabelo? Aí eu teria que fazer escova igual eu fiz. Uma escova secadora e passar aquele negócio, né? Mas enfim. Vai dar certo. Deixa eu ir lá secar o cabelo. Já já eu volto aqui. Meu cabelo ficou assim, ó. Com bastante brilho. Os cachinhos estão aqui. A raiz... Minha raiz geliza, né, gente? Não tem nem o que falar, não. Mas os cachinhos estão assim. Tá um pouquinho de nada úmido, sabe? Mas não vou secar totalmente, não. Pra mim, tá bom assim. O que que vocês acham? Mostra mais de perto pra vocês. Tá bem nutrido, tá bem fortificado. Esse aqui é uma reconstrução, né? Pra repor a massa do cabelo. E sábado, como eu falei pra vocês, se eu for sair, eu faço uma nutrição. Como o cabelo ama óleo. Aí eu gravo pra vocês, tá bom? Então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo... Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Novo ou nova por aqui, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.